Ei, 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 vejo o que tô tentando Na minha letra esbobando, minha mente elevando Como um homem me portando Ainda tô respirando, eles continuam falando Passando, fico estressado, trago cigarro Lembrando de todos os manos que ficaram Pensando que não estaria mudado Agora eu vejo que pontos ficaram Lembra-se se tornar um fardo O que eu faço, é o que eu falo Enquanto eu vejo mais irmãos O meu caminho é eterno, não para E a minha guerra é eterna Só enxergamos o que os olhos alcançam Logo ainda estamos presos na taverna Presos por linhas imaginárias O que dizem as vozes na minha cabeça O que eles chamam de território Eu vejo apenas como uma barreira A ganância surgiu com o homem E com ela a desigualdade Esquerda, direita ou centro Nem importa se ainda não vejo a humanidade Só no comando, massacre A imprensa cobra, a mídia aplaude Nós estamos na área de saudade Pacificação se tornou uma fraude A dor é tarde Se arrependimento matasse Largaríamos as bloques E traficaríamos arte Não fuja como covarde Se tiver sorte, lute a guerra e encare a morte As vozes na minha cabeça gritando Eu as implorando que não me sufoque Não me provoque Por de um jeito ainda tô vivo Mesmo que nada mais faça sentido São muitas dores que tenho sofrido Me disseram que seria difícil Li, verdade é que virou um mito Quanto mais perto da morte, mais longe da guerra E mais próximo da paz eu fico Eu juro que eu tô tentando Nas minhas letras focando Minha mente elevando Como homem me importando Ainda tô respirando Eles continuam falando Eles continuam falando Farsantes e nada mais As que tão falando demais Bem que me disseram que os bruncos assistem Eles sempre te atacam com um tiro por trás Eles nem sabem de onde eu venho Nem sabem o que há Minha mensagem traz E quanto mais impossível Real o meu rap Mais inimigos ele atrai Não me importo com o que você faz Pro menor do morro Eu só quero paz Mesmo quando as crianças Não forem mais crianças Que as suas crianças Coisa com o pai Hoje o menor tá fazendo freestyle Sem precisar da clock na cintura Demorei pra perguntar o que eu precisava Mas encontrei o rap nas ruas Hoje eu tô fazendo planos Me reconstruindo de escombros Os olhares me sugando Mas eu sigo elevando Cada vez mais consumido Pelos problemas mundanos Acham que me destruíram Mas ainda tô respirando Eu juro que tô tentando E as minhas letras focando Minha mente elevando Como homem me portando Ainda tô respirando Eles continuam falando Eu juro que tô tentando As minhas letras focando Minha mente elevando Como homem me portando Ainda tô respirando Eles continuam falando Eles continuam falando Eles continuam falando Eles continuam falando Tetei! Bravo! Tetei, Tetei! Vou falar palavrão feia, feia Só uma coisa Bravíssima Ai, bagulho, vem de verdade, né, mané? Vem de novo Teteão 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 Teteão